Fala galera, beleza? Estamos aí hoje aí Executando um projetinho que meu pai está fazendo para a minha avó que adora fazer pão, macarrão caseiro Ele está fazendo uma enjoca aqui com motor de portão de funcionamento de portão e o próprio cilindro está adaptando aqui para facilitar a vida da minha avó, que ela já é de idade tudo, e como ela gosta bastante de fazer pão caseiro, macarrão ele está fazendo uma adaptação aqui para facilitar a vida dela que antes era manual o cilindro, agora mostra funcionando aí pai liga ele aí funcionando para o pessoal ver ainda é improviso ele vai ligar direto na extensão, só porque é teste depois eu vou mostrar ele pronto, já com o disjuntor tudo certinho aí pessoal, que beleza que ficou visita tchau 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 E aí Aí pessoal, como vocês podem ver Ficou bem bacana, funcionando Tudo Aqui é um Um tampo de fórmica Preto Tinha mais sobra aqui na marcenaria Lembrando que os pés também Foi ele que fez, tudo soldado Tudo sobra de ferro Que tinha aqui Ou seja, é tudo 100% reaproveitado Todo material aqui Ainda está solto aqui o tampo Mas já dá para ver Que está funcionando bem bacana Aqui Uma velocidade legal mesmo De cilindro Pode tentar segurar aqui Não segura, ficou bem forte E é isso aí pessoal Quando eu estiver pronto Eu vou Continuar o vídeo aí para vocês Beleza? Fala galera Beleza? Aí ó Projeto Quase concluído Que ainda falta uma pinturinha ali No pé da mesa Que Que foi feita aqui Projeto todo Execução do meu pai O Jair Beluzi É isso aí galera Olha que bacana Que ficou aqui ó Uma folha de portão Acho que é zinco Que fala Aquelas folhas ali Igual desse portão aqui Que inclusive foi ele também que fez Portão do barracão aqui Então pessoal Tudo Elétrico aqui Tudo Daí foi feita uma caixinha De proteção aqui Para o motor O motor também É de portão É motor de portão Daí foi feita Toda uma adaptação Foi colocado um disjuntor Aqui para Fazer o acionamento Vou Vou pedir para ele Vou filmar mais de longe Vou pedir para ele acionar Aqui para Para vocês vejam O autor do Do projeto Olha aí pessoal Que bacana Que ficou Isso aqui vai ser Um presente Para minha avó Que Ela já é bem de idade E ela adora fazer Pão caseiro Macarrão Essas coisas E tinha uma manivela Aqui Uma manivela Aqui E ela já não tem Mais cor suficiente Para Puxar a manivela Do cilindro Ficava pesado Por causa da massa Agora vai acabar O sofrimento dela E olha aí Que bacana Que ficou E aí ó Esse aí é o O autor do Do projeto Dá uma beleza Para a galera Em breve Vou estar mostrando Outras máquinas Que ele fez Outras engenhadas Que ele fez Ficou bem bacana Beleza galera Valeu Tchau 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 Tchau